Apesar de não ter mais nem a idade, de não ser obrigado a estar, mas está cumprindo o papel e a volta de confiança que cada pedreirense deu aí. Quero agradecer ao Robert Lemos, que tem sofrido opressões, que é um homem de coragem, é um homem de palavra, é um homem que foi encostado na parede realmente pelo seu partido, mas está diante de uma decisão, buscando o que é melhor para o povo de pedreiras. Quero agradecer ao Paulinho da SP, que é vereador também, que abraça a campanha da Ana do Gás, que tem estado do meu lado, também enfrentando. Quero agradecer ao Neto, seu irmão, que é um empresário que tem mudado a realidade da vida de muitas famílias, e principalmente transformando o sonho de pessoas humildes a obterem sua casa própria. Você está de parabéns, Neto, e conte com a sua próxima deputada para ampliar mais esse trabalho. Quero agradecer a esse vereador Otacílio, presidente da Câmara, que é ex-presidente da Câmara, que é um cara fiel, é um cara que tem demonstrado e que tem valorizado o voto de confiança de cada um de vocês, também passando por cima de muitas tribulações, por cima de muitas pressões, por cima de muitas ameaças, por cima de muita coisa ruim. Quero agradecer ao Antônio de França, essa muralha, esse tratom, esse homem forte, esse homem autêntico, que é o que é, que valoriza a confiança também do povo de pedreiras, que luta incansavelmente, que enfrenta, que não tem medo, que é um homem cheio de coragem e você está de parabéns, Antônio de França. Quero agradecer ao ex-vereador Emanuel, que pude visitar sua mãe, que foi primeira-dama deste município, que seu pai foi prefeito deste lugar, que teve seu...